Esse tuante, ele está dentro, é na memória, geralmente é os nossos ancestrais que trazem. Não é nós que criamos, nem nós que inventamos. Ele vem por geração por geração. Tem momentos que vem na nossa memória e a gente, nossos antepassados que nos ensinam, e a gente cantamos para Deus Tupan, pelo nosso antepassado, pelo ambiente que nós estamos, para poder, nossos encantados, estar presentes e pedir a Deus pela harmonia, pela paz, pelo respeito, pelas crianças, pelo nosso mais velho e todo o povo brasileiro. Não só para Pancararu, mas para todas as etnias e toda a humanidade desse planeta Terra.